Alô, pessoal. Hoje vamos falar aqui no Hoje Notícias de Segurança. Converso com o comandante da PM em patrocínio. Aguarde. Oferecimento Copa 60 anos Automotiva Pneus Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicerpe Posto Econômico Criativa Móveis, Decorações e Planejados Pois é, o 46º Batalhão da Polícia Militar de Patrocínio tem um novo comandante. É o Tenente Coronel Sócrates. Ele é patense, mas já trabalhou em patrocínio. Fala do exército de comando à frente da PM em patrocínio. Nós agradecemos, nós estamos na polícia da comunidade para continuar trabalhando em falta de patrocínio cada vez melhor. Qual a missão de suceder o Tenente Coronel Cacheta, que vinha trazendo o Batalhão até os dias atuais, fomos destinados para cá no mês de janeiro e efetivamente já estamos trabalhando aqui em patrocínio para manter os excelentes resultados que foram alcançados pelo Batalhão nos últimos anos e, se possível, melhorar ainda mais a segurança pública da nossa cidade. O 46º Batalhão da Polícia Militar realizou, no período de 25 de fevereiro até esta quarta-feira, 2 de março, operações preventivas em 10 municípios de sua responsabilidade territorial. Diversas ações e operações durante todos os dias do período carnavalesco visando prevenir ocorrências de homicídios e outros crimes violentos. O resultado preventivo foi positivo, mas a primeira operação depois que chegou em patrocínio foi a choque de ordem. É que a missão dessa operação, o objetivo dela é manter a ordem da cidade, né? É abordar essas pessoas em situação de rua, usuários de droga, que estejam aí, às vezes, em situação de vulnerabilidade social. Essa operação em conjunto com o Poder Público Municipal. Então, foram feitos encaminhamentos para a Secretaria de Ação Social de pessoas que precisavam retornar para suas casas, voltar, pessoas pedindo em semáforas aí, trazendo, às vezes, isso em outras comunidades. Foram acolhidas também e feitos devido encaminhamento. Muito obrigado a você que está sempre sintonizado aqui, né? Te peço mais uma vez para dar um like, comentar a matéria, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as informações da rede hoje. É muito importante para nós. Até a próxima edição. Oferecimento Unicef Centro Universitário do Cerrado Ensino de Qualidade e Responsabilidade Social Somos o Memorial Jardim dos IPs Um cemitério-parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E o atendimento Automotiva Pneus. Quem disse que qualidade custa caro? Na Criativa você encontra o preço justo em móveis, decoração, cortinas e planejados em até 10 vezes. Falou qualidade e sofisticação? Pensou Criativa. Dada a largada para mais uma promoção show de prêmios do Poço Econômico. Todo dia 15 um vale combustível no valor de 300 reais. E no último sábado de cada mês um prêmio. Os cupons serão entregues a cada abastecimento de 100 reais de gasolina ou etanol ou 200 reais em diesel. No final da promoção uma moto zero quilômetro. Poço Econômico. O posto pé quente da cidade. Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 12 vezes, 1 mais 11 ou 10 vezes sem entrada. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador.